muito boa tarde todos os ouvintes da rádio 104 FM boa tarde todos que estão nos acompanhando agora os irmãos os amigos tá aqui o Henrique Matheus com a gente o Cristiano tá aqui o Helbert que tá lá em Colatina a Natália Damasceno está conosco aqui o pastor Felipe o Luiz que Deus abençoe vocês poderosamente eu sei que vai ser uma tarde aqui com uma palavra especial o pastor Helbert tá lá em Colatina lá com o pastor Kérlio que alegria tá com vocês aqui viu poder te abençoar poder pedir que a bênção de Deus te alcance e falar da palavra de Deus quero falar hoje sobre preparação Jesus ele se preparou 30 anos para ser usado 3 anos 30 anos de preparação né Jesus não apareceu do nada ele se preparou para ser quem ele se tornou Davi ele se preparou para se tornar o grande rei Josué ele se preparou para se tornar o substituto de Moisés tudo na vida requer preparação ninguém chega em algum lugar por acaso as pessoas se programam se preparam se organizam e é sobre isso que a gente vai estar falando aqui o Cristiano aqui do Rio de Janeiro um abraço pastor Wilson um abraço o Endo do Ceará cidade amontada um abraço Juliana Augusto um abraço como está o seu tempo de preparação como está o seu tempo de qualificação para aquilo que você exerce para aquilo que você faz se a pessoa não está preparada para casar vai dar problema tem que preparar para casar porque aqui na igreja nós fazemos curso de noivo tem que acha que casar é só fazer secos resolve você está enganado tem que preparar quer montar o seu próprio negócio tem que preparar quer trabalhar em alguma empresa tem que preparar quer ganhar mais dinheiro tem que preparar é provado que quem ganha na loteria 98% das pessoas ganhando a loteria depois de um ano elas perdem tudo porque não estavam preparados nem para ficar rico é isso mesmo até para ficar rico você tem que estar preparado então nós vamos falar sobre preparação preparação é muito importante é muito importante nós nos prepararmos eu estou aqui até com o nosso fisioterapeuta aqui o Pedro que está fazendo umas sessões aqui comigo e como que ele é uma pessoa preparada no que faz né e você precisa ser preparado naquilo que você faz eu sou pastor eu me preparei e fiz seminário teológico eu estudo eu prego todo domingo uma mensagem que eu gasto no mínimo três horas do sábado para preparar ela estudando indo na bíblia e na enciclopédia pesquisando alguém fala daquele assunto para que domingo as pessoas sejam alimentadas ouça uma palavra edificante ouça uma palavra que elas vão sair daqui da igreja dizendo puxa que palavra quebra sadia não dá para naquilo que você faz não dá para ser de qualquer jeito não dá para ser a toque de caixa tem que haver treinamento preparação e isso leva tempo o próprio jesus se preparou 30 anos em 30 anos jesus não fez um milagre não curou uma dor de cabeça não libertou nenhum endemoniado não abriu nenhuma porta 30 anos até que depois ele começa o ministério encanado da galiléia transformando a água em vinho e ali foi uma nova história foi um novo mover foi um novo tempo e depois você conhece ele morreu na cruz derramou sangue perdoa os nossos pecados e por isso que hoje nós temos vida eterna quando entregamos e aceitamos jesus como nosso único suficiente salvador ester a bíblia diz que ela é escrava dos medos e dos peças e ela se preparou e fez um tratamento por nove meses com mirra e outras especialias e ela foi levada a ser rainha dos medos e dos peças ela se preparou ela se organizou houve um concurso de beleza e ela foi escolhida dentre todas as moças e ela foi a escolhida ela se tornou rainha você quer reinar em vida se prepare e e você quer alcançar coisa em vida se prepare e pode chamar renata no pedro que ela está vindo aqui para ela organizar com você então você não pode deixar de entender esse princípio o que quer que você faça se prepare para fazer sempre na nossa área tem alguém melhor do que nós então se espelhe nessas pessoas pergunte a sabedoria te faço perguntar conhece alguém que é mais preparado que você determinado determinada da área pergunte o que fazer como fazer como chegar lá quais decisões tomar quais os caminhos a percorrer a preparação ela é fundamental Moisés era o grande líder Josué era o seu auxiliar eu me lembro que eu era pastor auxiliar em Belo Horizonte terminou um cu de quarta-feira estava chovendo eu peguei a sombrinha com a minha esposa e fui para o ponto de ônibus aí o meu pastor passou no ronda corda era um carro importado ele foi abaixou o ouvido buzinou e falou tchau Flamar eu falei tchau meu pastor e lá na marquise do ponto tinha um irmão que estava na igreja falou assim que absurdo é esse você estava no altar com ele agora termina o culto e vai embora de carro importado e você vai embora de ônibus eu virei para aquele irmão falei assim quem tá indo embora é Moisés eu ainda sou Josué eu estou sendo preparado tô sendo treinado já imaginou se eu me revoltasse porque o meu pastor embora de carro embora de ônibus o problema de muita gente é isso ele quer ser líder mas não quer passar pelo caminho da preparação ele quer ser Moisés mas tem que entender que antes de ser Moisés você é Josué não tem jeito já pensou se eu desse ouvido para esse camarada eu ia falar é verdade é absurdo né eu tava lá no altar agora com ele termino o culto ele vai embora de carro importado e vai embora de ônibus mas não querido eu sabia que eu estava no caminho da preparação há um tempo para tudo eu não posso querer ser Moisés antes de ser Josué eu não posso querer ser líder se antes eu ouvir um líder eu não posso querer dar ordem sem antes eu aceitar as ordens que me dão então é um processo eles vão me ordenar até que um dia vai chegar o tempo que eu vou ordenar outras pessoas eu lembro que na igreja de Belo Horizonte dia que não era culto eu era office boy e eu era faxineiro da igreja isso fazia civis de banco pagava as contas da igreja eu ia para o banco comprava pão de tarde para todo mundo eram quatro pastoras auxiliadas e eu tava começando mas ali servindo com amor com carinho o tempo passou hoje eu sou passou aqui em Valadares hoje eu tenho quem compra pão para mim de tarde tarde hoje eu tenho quem compra pão para pagar conta já tem quem cuida da parte administrativa da igreja então você tá entendendo que é uma escala de tempo então se prepare entenda isso olha que coisa interessante Jesus ele se preparou Jesus ele entrou na fila do batismo João Batista que era um pecador Jesus foi batizado por ele mas Jesus passou por um processo para ensinar para mim para você não é porque a pessoa não é tão boa como você que você não deve ouvi-la eu tenho membros aqui da minha igreja que são melhores do que eu sabe mais de bíblia do que eu que tem mais capacidade do que eu e eu reconheço isso e a gente se dá tão bem porque a gente entende o valor do outro então a palavra de hoje é preparação e quer o que for que você faça se prepare se dedique e faça o melhor se preparar que pastor josef meu amigo meu filho amado está lá no rio de janeiro homem preparado um dos melhores guitarristas do mundo mas você acha que o pastor josef ele se tornou o melhor guitarrista do mundo do nada porque deus olhou para a cara dele falou vou te fazer guitarrista é lógico que não o cara se preparou fala aí pastor josef quanto tempo você estudou para se tornar quem você se tornou e eu eu me aprevo a dizer aqui que você continua estudando até hoje guitarra porque porque a pessoa que se prepara ela nunca desiste passou de ouça eu tô falando sobre preparação tô dizendo que você é um dos melhores guitarristas do mundo a minha pergunta para você chegar nesse nível teve preparação ou foi do nada deus falou começa a tocar aí você vai ser bom assim como que é primeiramente boa tarde a paz meu pastor a paz a todos que acompanham essa live que deus abençoe a todos como está bem colocando aí meu pastor eu estava aqui almoçando e se identificado com essa palavra da preparação é óbvio que se nós queremos ser bom em algo nós precisamos passar por esse caminho e como bem colocado pelo pastor na música também na guitarra se você quer desenvolver um bom som né e aprimorar o seu talento e fazer com que sua melodia impacte as pessoas é claro que você vai ter que destinar tempo do seu dia a você aprender técnicas a você está cada dia aprimorando seu talento e é claro com certeza que assim você vai conseguir alcançar resultados na sua caminhada musical e se aplica qualquer outra área da sua vida o interessante passou deus aqui jesus se preparou 30 anos durante 30 anos você não vê um milagre de jesus não teve uma uma cura de dor de cabeça feito por ele 30 anos se preparando para ele começar na obra nós estamos ouvindo também pela rádio 104 fm passou deus também josué ele se preparou aos pés de moisés para depois alcançar o que moisés não alcançou fala sobre isso dentro da bíblia por gentileza o cara o caminho da preparação a gente percebe que todas as batalhas que moisés enfrentava josué estava ali o auxiliando muitas vezes nós achamos que por nós não estarmos à frente de um trabalho não estarmos com nosso nome em uma placa de ministério nós não temos a devida importância para a obra para deus mas isso é um engano porque deus ele prepara aqueles que ele quer levantar então muitas pessoas hoje estão no anonimato não tem os seus nomes né divulgados em cartazes em banners e outdoor mas logo logo deus vai pegar você que está sendo preparado para uma grande obra eu creio até ouvindo pastor falando desse testemunho do ponto de ônibus eu fico é emocionado porque eu vi o pastor falando chegando em baladares né começando essa obra aí que hoje é referência para o mundo e vejo como deus fez na vida do meu pastor e faz todos os dias né na vida daqueles que acreditam que crê então se você está passando por essa trajetória de servir de honrar bíblicamente falando josué ele era aquele que quando aparecia uma batalha moisés falava josué pega os homens e vai guerrear e deus dava a vitória josué porque porque ele estava seguindo a direção da sua liderança quando deus ele usa moisés para falar com o povo josué está vendo deus se manifestando na tenda da revelação e falando com moisés então todas aquelas experiências que moisés estava vivenciando que deus estava fazendo através da vida de moisés josué estava ali pertinho experimentando sendo é trabalhado sendo identificado sendo preparado para tudo aquilo que deus fez quando moisés morreu quando moisés morre josué está pronto para viver as promessas de deus para a vida dele agora interessante é que essa questão da preparação ela trabalha com a nossa humildade porque porque quem não quer se preparar é porque acha que já é bom demais verdade verdade e aí ele para trazendo para a área empresarial todo grande empresário nunca para de se preparar ele está sempre buscando aprender algo novo né na questão sua aí da da teoria da teoria musical pessoal eu creio que você não parou de aprender né deus ou já parou de aprender como que é isso aí eu tô aqui pastor no meu quarto de estudo então se se você olhar nessa aula aqui do quarto de estudo é só instrumento musical é só livro didático é só teoria musical porque o mundo ele está em constante evolução o que eu aprendi ontem já não já não já não se aplica mais da mesma forma não é que não tem mais utilidade mas é que as coisas vão evoluindo dia após dia e se eu ficar com aquilo que eu me formei lá no ano de 2018 eu vou ficar ultrapassado então todos os dias eu tenho que acompanhar as novas tendências e as mudanças que estão acontecendo em torno de mim né da minha cidade da minha região do meu estado do meu país e do mundo é claro maravilha maravilha passou de ouço um abraço ó sexta que vem nós estamos aqui no labareda viu vai ser forte amém passou um abraço Deus abençoe amém fica com Deus gente nós estamos falando aqui sobre a força da preparação a importância da preparação pega esse aviãozinho aí agora do instagram e manda para mais pessoas agora vai me ajuda a pregar o evangelho envia porque tem muitas pessoas que elas precisam ouvir essa palavra qual palavra qual palavra pastor preparação é muito importante ninguém chega em algum lugar se não estiver preparado para estar ali a preparação te habilita a viver milagres eu vou repetir a preparação te habilita a viver milagres Deus quer fazer milagres na sua vida Deus quer fazer maravilha na sua vida Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida mas para isso acontecer você tem que estar preparado você precisa se preparar você necessita nunca para de se preparar todo dia se prepare todo dia cresça mais um pouco todo dia aprenda mais um pouco todo dia deixa Deus te ensinar mais um pouco aquele que se prepara o próprio Deus incumbe de colocar em lugares altos aquele que se prepara ele é diferenciado Deus te chamou para você ser diferenciado Deus te chamou para você estar em lugares altos Deus a você você recebe tão glória a Deus aí por gentileza que você recebe diga amém por gentileza nós temos que nos preparar constantemente Jesus se preparou 30 anos está aqui meu amigo Marlon Marlon servo de Deus cantou um giro preparado passora Silvana uma mulher de Deus preparada pastor Gabriel lá da Bahia um homem preparadíssimo então cada dia você tem que se preparar a cada dia você precisa se preparar pastor Gabriel meu amigo é da Bahia estamos falando sobre a importância da preparação libera uma palavra sobre isso aí para os ouvintes da rádio e para quem está conosco aqui ao vivo a importância de se preparar é forte pastor é Mike Mordog em um dos seus livros ele vai lembrar da história daquele filme Karate Kid que diz assim ó aquela criança quando estava sendo preparada pelo mestre de repente coloca o mestre na mão dele uma flanela para limpar carros e um pincel para pintar cercas e aquele garoto achava que já iria começar aprendendo os golpes os manejos da arte das artes marciais só que olha que interessante o garoto em algum momento ele vai interrogar e vai dizer assim poxa mas eu tô aqui para aprender a lutar e de repente coloca um pano na minha mão e coloca um pincel para mim pintar cercas mas aquele garoto mal sabia que o treinador o mestre já estava ali treinando as mãos dele para lá na frente ele aprender alguns golpes e ganhar habilidade pastor Flamarion existe sucesso para todas as pessoas mas para chegar no sucesso você tem que passar pelo processo e o processo é a preparação tem pessoas que às vezes está passando por situações na vida por momentos difíceis e mal sabe ele ou ela que é Deus já preparando para um lugar de vitória fazer lá na frente às vezes esse choro que você está passando essa luta que você está passando no meio da tua casa da tua família essa dificuldade financeira que você está passando talvez esse problema emocional é Deus preparando as tuas mãos é Deus colocando um pincel na tua mão é Deus colocando uma flanela na tua mão e talvez você diz assim eu não tô entendendo nada mas é o mestre preparando você para o lugar forte que está para vir aí na frente então tem coisas que a gente não entende agora que na verdade é Deus preparando para dar habilidade para nós vencermos ou seja a preparação ela é um caminho a ser passado repara que a preparação muitas vezes leva para o deserto é verdade só que deserto não mata crente deserto é faculdade de crente é verdade deserto que você pega o curso de doutorado de mestrado doutorado em luta mestrado em batalha pós-graduado em provação essas graduações nós as alcançamos é no deserto então se você está no deserto meu amigo que me ouve agora na rádio 104 fm você está na faculdade de jeová eu não foge da sala de aula não não desiste da faculdade não não desiste não não passa na matéria tem matéria chamada traição e matéria chamada em gratidão tem matéria chamada é esquecimento tem matéria chamada pessoa que um dia você vendeu a mão de finge que não te conhece então você não pode fugir dessas matérias não é isso passou gabriel é verdade e às vezes quando você está passando por essas matérias você vai ter que abrir mão de coisas que você gostaria de fazer justamente porque é a prova é o teste para você passar o pastor Flamarion eu lembro que na época que eu fazia pós-graduação aqui na Bahia em um lugar chamado corredor da vitória é um lugar muito digamos assim tem muitas mansões lugar muito rico e tal é a cantora Ivete Sangalo tinha uma tem uma casa do lado do hotel onde nós eu entrava na sala de aula sexta-feira e saia na sala de aula no domingo à tarde o paredão do hotel mostrava assim de frente para a Bahia né daqui que eles chamam Bahia de todos os santos mas é a Bahia de um santo só Jesus aleluia e aí o que que acontece enquanto eu estava ali na sala de aula tinha tinha às vezes feriados às vezes minha família viajava para outros lugares eu tinha que ir para a sala de aula estudar enquanto eu estava ali estudando era o povo passando de lancha o avião de o helicóptero de Ivete chegando com convidados e tantos outros aí eu ficava olhando da janela e dizia assim meu Deus eu estou aqui na sala de aula e esse povo aí tudo curti na praia povo aí na 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 lancha e tal e o que que acontece existem momentos que quando você está na sala de aula você vai ter que abrir mão de coisas que você gostaria de fazer mas se prepara porque vale a pena vale a pena você passar por essas provações privações vale a pena às vezes você abrir mão de coisas que você gostaria naquele momento para ter coisas que Deus vai lhe dar na lá na frente então isso é isso é a prova isso é o teste todo crente por por isso pastor flamanhão no deserto louvor do crente fica mais bonito raíce ravel canta isso no deserto louvor do crente fica mais bonito então é nesse momento que você ganha força ganha autoridade para vencer maravilha 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 estamos falando aqui ouvintes da rádio 104 fm sobre a preparação que leva ao milagre só que é um caminho dolorido é um caminho que a gente não sabe quando encerra porque o cronos é o tempo do homem o cairose é o tempo de Deus Deus talvez tem gente falando pastor eu não aguento mais esperar você não aguenta porque você está no tempo do homem vai para o tempo de Deus que Deus já tem a hora certa é verdade se prepare deserto alguém disse aqui alguém falou no comentário deserto não mata crente deserto fortalece crente meu deus as maiores repara que as maiores vitórias da bíblia aconteceram no deserto é deserto né traz coisas extraordinárias então meu amigo muito obrigado pastor gabriel para a sua participação fica na paz amém Deus abençoe pastor tamo junto amém tamo junto olha gente é muito forte o que nós estamos vivendo aqui pessoas pessoas do Brasil dando aqui essas orientações sobre a preparação né a preparação é quem nos leva ao milagre a preparação é quem dói dói fazer da vontade de chorar dá da vontade de existir dá mas Deus tá dizendo não desista vá até o fim você tá no processo você tá no processo o Lázaro disse aqui ó desertos não duram para sempre é isso aí o jota ela diz deserto é lugar de milagre é isso aí pastor renato tá dizendo isso aí meu abraão então nós estamos passando por um momento mas esse momento não é pra sempre esse momento não vai ser eterno esse momento não vai ser pra sempre a abre disse assim ó deserto fortalece crente é isso mesmo então eu quero tá orando agora por vocês orando abençoando a sua vida abençoando a sua casa abençoando a sua família o Pedro Neve disse assim ó eu posso escolher dizer ao deserto é lugar para mim crescer e eu posso dizer a tempestade é lugar de chamar Jesus para o meu bar que coisa linda eu vou repetir isso aqui ó eu posso escolher dizer ao deserto que ali é lugar para mim crescer e eu posso dizer a tempestade que ali é lugar para chamar Jesus para o meu bar que eu vou printar isso aqui Pedro que coisa forte espera aí que isso aqui eu isso aqui é por isso aqui vai do céu mas adeus é tanta gente boa que vai liberando palavras aqui ó pastor eberson tá dizendo pastor eberson é lá de oliveira meu amigo deserta escola de profeta nosso pai armado pastor eberson tá falando aqui ó não se tornou rei a toa talvez eu perdi o contexto aqui pastor explica aqui me perdoa aqui é o meu Deus é muito forte é muito forte né vamos orar vamos clamar a Deus vamos pedir que Deus ele venha te fortalecer nesse deserto né vamos vamos lá vamos falar com o pai eu queria convidar um pastor aqui para orar para chamar você ao vivo aqui para orar na rádio 104 quem pode orar comigo aqui ao vivo só manda um oi aqui ao zene disse assim ó sabemos que Deus está no controle de tudo mesmo da tempestade ela vai passar louvado seja Deus eu creio também creio desse jeito eu creio desse jeito viu eu acredito desse jeito a tempestade passa nada dura para sempre meu amigo faz a oração meu amigo que eu tô na rádio de 10 de meia noite meio meio dia a meio dia 30 entra nos abençoando pastor o verso agora é momento de oração amém vamos lá em nome de Jesus querido Deus e querido pai Deus em nome de Jesus nós louvamos e bendizemos ao teu nome pai amado sabemos que há tempo para tudo e que o senhor tem preparado um novo tempo para a nossa vida um novo tempo para os teus filhos que estão nessa live um novo tempo o senhor tem pra nós e nós estamos ao pai amado sendo preparados pelo senhor para coisas novas para as coisas novas para as coisas grandes que o senhor tem para oferecer a nossa vida abençoa cada um dos teus filhos que estão ouvindo este programa neste momento alcance pai os teus filhos que estão passando por momentos difíceis momentos de dificuldades que o senhor venha alcançá-los que o senhor venha derramar sobre eles a bênção do senhor a graça do senhor em nome de Jesus nós abençoamos todos teus filhos em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus amém Deus abençoa glória a Deus obrigado amigão você tá aqui em sexta que vem no labareda né estaremos aí em nome de Jesus firmes e fortes amém deixa eu só falar aqui ó pastor Elbo mandou aqui ó pastor Elbo Davi não se tornou rei à toa ele teve uma preparação no deserto boa palavra pastor Elbo boa palavra Davi não se tornou rei à toa Davi não se tornou rei à toa né a Betânia falou aqui ó deserto da traição que o senhor continue derramando graça e chegue com vitória amém a Adriana disse assim ó no deserto o louvor fica mais bonito ô glória é verdade no deserto todo mundo vira compositor aqui ó a cachoeira tá dizendo as lutas servem para que possamos chegar até Deus pena que eu tenho que terminar a live aqui porque eu já tô no horário